Papaina, sulfadiazina e colaginase. Turma, não utilize esses curativos sem antes assistir esse vídeo até o final. Porque eu vou te dar dicas importantes para você utilizar essas coberturas do jeito certo e cicatrizar sua ferida mais rápido. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Hoje de início a esse vídeo, se você é novato aqui no canal, vou te pedir para você estar inscrito no canal e deixa o teu like, porque essas informações são de suma importância para chegar no máximo possível de profissionais e assim ajudar na nossa assistência de enfermagem. Então, não esquece, deixa o teu like, tá turma? Vamos lá falar da primeira cobertura. A primeira cobertura que eu irei falar para vocês é a papaina e os cuidados que você vai ter com essa cobertura. A papaina é uma cobertura que realiza um desbridamento enzimático. Esse desbridamento consiste em utilizar uma enzima que é fora do nosso corpo para estar realizando o desbridamento como também auxiliar na cicatrização da ferida. E essa enzima é extraída do mamão carica papai, assim o mamão que tem aí na sua casa. O laboratório vai extrair essa enzima em específico e vai colocar dentro dessa cobertura e assim ajudar na nossa cicatrização. E por estar utilizando esse desbridamento enzimático, esse desbridamento consiste em algumas concentrações. A papaina, quanto maior a sua concentração, ou seja, a papaina 10%, 20%, 30%, essa papaina vai estar realizando um desbridamento em necrose de coagulação, aquela famosa escara, aquela necrose mais escura, ela consegue remover. Agora, quanto menor a sua concentração de enzimas na cobertura, ela vai apenas manter o meio úmido, vai ajudar na cicatrização da ferida, tá? Você pode utilizar no tecido de granulação, que é aquele tecido mais vermelhinho na ferida. Então, toma muito cuidado na hora de utilizar a papaina. E a papaina, turma, ela é uma cobertura manipulada. Se ela é uma cobertura manipulada, você vai ter que tomar cuidado para deixar ela sempre refrigerada, ou seja, na geladeira. Sim, a papaina não pode ficar ali, por exemplo, na cabeceira do paciente. Às vezes, tem uma janela enorme ali na enfermaria do paciente, e está lá a papaina pegando o sol, se bronzeando. Não, turma, você não vai fazer isso, porque a papaina pode perder mais da metade do seu mecanismo de ação. Então, toma muito cuidado na hora de utilizar a papaina, na hora de guardar, conservar essa cobertura, porque ela também vai ser inibida em relação à luz solar, tá? Toma luz solar, oxigênio, a ferro. É uma cobertura mais chatinha de ser manipulada, tá? Toma muito cuidado, tem esses cuidados. E a papaina também, ela vai ser uma cobertura que vai ter um período de troca de cada 12 horas, ou seja, você vai trocar a papaina duas vezes ao dia, turma. Porque se passar de 12 horas, ela já vai perder ali em torno de 50% também do seu mecanismo de ação na ferida, tá? Então, toma muito cuidado em deixar a papaina dois, três dias ali sobre a ferida, porque não vai ter tantos objetivos. E a papaina, por ela ter essas diferenças e concentrações, você não vai utilizar uma concentração de, por exemplo, acima de 10% em tecido de granulação, porque você vai sangrar muito essa ferida. E ferida, quando está sangrando, você está retardando o processo de cicatrização. Então, se você está de frente com a papaina, que tem um porcentagem muito grande, e a ferida tem tecido de granulação, esquece, não utiliza. Utiliza uma papaina que tem uma concentração menor, concentração de 2% ali, por exemplo, tá? Então, toma muito cuidado na relação da escolha da papaina. Então, só recapitulando. A papaina, ela realiza o desbridamento enzimático, tem que estar dentro da geladeira, a troca é a cada 12 horas e cuidado com suas concentrações. Concentrações mais baixas, tecido de granulação, que é o tecido mais vermelhinho, e concentração mais elevada, você vai utilizar nas escaras, naquele tecido da necrose de coagulação. Esses são os pontos mais importantes quando se falamos da papaina. Então, vamos lá falar da nossa próxima cobertura, que é a sulfadiazina de prata. A sulfadiazina de prata, essa daqui é uma cobertura mais utilizada, basicamente, nos nossos plantões, tá? Sulfadiazina de prata, ela é um antibiótico, tá? Que, basicamente, as pessoas utilizam para cicatrizar queimaduras, feridas, erizipelas, mais ou menos nessas indicações, quando se falamos no nosso SUS, tá? Mas, professor, antibiótico utiliza no tratamento de feridas? Utiliza, mas não de uso tópico, ou seja, diretamente da lesão a gente não utiliza. Consciência Internacional de Infecções e Feridas, ele é bem claro em relação a isso. Quando se utiliza antibióticos de uso tópico, infelizmente, pode aumentar a sua resistência bacteriana. Não é isso que a gente quer, ok, turma? Então, nesses objetivos de tentar tratar a infecção com a sulfa, em específico, você não tem esse objetivo. Mas você trata a infecção porque ela tem prata em sua composição. A prata, sim, consegue tratar a infecção na ferida, tá? A sulfadiazina de prata, ela também tem um período de troca de cada 12 horas, ou seja, troca também duas vezes ao dia. E essa informação, muitos enfermeiros, muitos profissionais, muitos técnicos de enfermagem desconhecem e acaba deixando a sulfadiazina mais de um dia ali sobre a ferida. Isso você também não vai realizar. A sulfadiazina troca a cada 12 horas. Professor, mas estou numa emergência. Não tem como trocar a sulfadiazina a cada 12 horas, né? Eu sei, eu te entendo perfeitamente, tá? Mas estou dando a dica aqui pra você, ok? Ó, abre o teu olho pra cicatrizar mais rápido suas lesões. Tem que fazer alguns... E ela é uma cobertura que tem muitos pontos negativos. O primeiro, eu já falei pra vocês, por ser um antibiótico, pode aumentar a resistência bacteriana. E outro, que é a sua troca, que é duas vezes ao dia. E outro ponto também negativo que eu vejo, é quando você vai retirá-la da ferida. Porque ela gruda muito na lesão. Então, pra remover, você vai ter que fazer uma fricçãozinha a mais ali naquela lesão. Que pode traumatizar a ferida, como também causar dor no paciente. Por conta dessa fricção, tá, turma? Então, são pontos negativos quando se falamos na sulfadiazina de prata. Professor, você é contra a sulfadiazina de prata? Não, turma. Porque, infelizmente, no plantão, no nosso SUS, a gente tem que mudar essa realidade. Mas, infelizmente, essa é a realidade atual. Que só tem ela como cobertura que possui prata na sua composição e que trata essas infecções. Então, é por isso que você vai utilizar. Mas, nos meus atendimentos domiciliares, como também em consultórios, eu não utilizo a sulfadiazina de prata. Eu utilizo coberturas que possuem prata, como também PHMB em sua composição. Assim como laser terapia e outras terapias com adjuvantes para acelerar o processo de cicatrização. Então, turma, cuidado na hora do uso da sulfadiazina de prata. E nossa próxima cobertura que iremos falar é a famosa colagenase. Professor, a colagenase, ela é uma ótima cobertura ou não? Turma, a resposta é o seguinte. É como a sulfadiazina de prata. Tem no SUS? Utiliza? Sim. Nos meus atendimentos, não utilizo. O porquê? Vamos aqui desde o princípio. Turma, ela também é uma cobertura que tem um desbridamento enzimático. Ou seja, utiliza enzimas fora do nosso corpo para estar realizando o desbridamento, tá? Então, ela pode desbridar aqui tecidos desvitalizados. E é uma cobertura que muitas pessoas não têm um cuidado quando se falamos nas bordas da ferida. Acaba utilizando essa colagenase nas bordas da ferida e acaba, infelizmente, macerando. Que é deixando aquela borda mais esbranquiçada. E a ferida, para cicatrizar, ela precisa de uma contração. Que é das bordas para o centro de baixo para cima. Se a ferida não consegue contrair, infelizmente, você vai estar retardando ainda mais a cicatrização. Ok, turma? Então, cuidado na hora de utilizar a colagenase para não passar sobre as bordas da ferida. E como eu falei para vocês, ela utiliza essa enzima para quebrar as fibras de colágeno. E o que liga, por exemplo, a necrose ao tecido aqui da ferida, são fibras de colágeno. Então, a colagenase vai quebrar essas fibras e, assim, desprender essa necrose presente no leito da lesão. Ok, turma? E assim você vai otimizar ainda mais a cicatrização. Show? Então, colagenase utiliza apenas aqui em tecido que você observa que está desvitalizado. Tem outro colagenase que é com clorofenicol. Ela é um antibiótico. E eu trago novamente essa referência do Consciência Internacional de Infecções em Feridas, que fala sobre o uso tópico de antibióticos na ferida, que não é tão positivo, que pode ter essa resistência bacteriana ali presente. Então, toma muito cuidado em relação a isso também, tá, turma? E, professor, a pergunta do século. Você utiliza? Turma, também não. Eu não utilizo nos meus atendimentos. Mas nos atendimentos que eu faço no SUS, quando tem, tá? Quando tem ali disponível, eu utilizo da maneira certa. Como eu falei pra vocês, observando a necessidade da ferida, utilizando da maneira correta, sem colocar nas bordas da ferida, sem colocar exageros aqui na sofadiazinha de prata, tá? E essas coberturas, turma, você tem que dominar. Assim como dominar outras coberturas no tratamento de feridas. Saiba que temos mais de 7 mil coberturas correlatos disponíveis no mercado. E você deve dominar a maior parte deles para conseguir resultados diferentes na nossa cicatrização dos pacientes, tá, turma? Então, pra isso, eu preparei uma oferta exclusiva do meu curso intensivo de curativos especiais. Onde eu vou falar dessas coberturas. E ainda vou te ofertar uma certificação de 60 horas, válidas em todo o território brasileiro. Para você garantir sua vaga, é bem simples. Basta clicar no link na descrição do vídeo que eu preparei uma oferta exclusiva pra você. Vai lá, turma, clica aqui e garante agora sua vaga. E aí, turma, gostou de conhecer esses três curativos? A sulfadiazina de prata, a colagenase e a papaina são coberturas muito comuns em nossos plantões. E por ser muito comum, são coberturas que apresentam diversos erros aqui por parte dos profissionais. E você, profissional, deve estar capacitado e preparado para utilizar essas coberturas do jeito certo e cicatrizar mais rápido qualquer ferida. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e não esquece da sua inscrição aqui no canal Manual da Enfermagem. Vai lá, ó, se inscreve no canal e deixa o teu like porque isso ajuda muito o crescimento da nossa família. Vamos ficando por aqui e se você gostou desse conteúdo sobre feridas, tenho certeza que você vai gostar também dessa playlist falando apenas sobre feridas e curativos. Vai lá, turma, clica aqui, maratona o canal Manual da Enfermagem. Vou ficando por aqui e aguardo você nas minhas próximas aulas. Valeu, turma! Tchau! Tchau, tchau!